Oi gente que é B, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o segundo episódio da nossa série Aventura sem fim, ai que nome lindo né, e dessa vez eu tô aqui com o Totozinho E aí Steve, beleza? É o tal do mula, mas beleza galera, tá ficando de noite, você lembra que ficar de noite Ixi, não é uma boa ideia né Ó, já tem essa árvore gigante aqui hein Eu vi bastante comentário de fazer a árvore na casa, então a gente Sim, se vocês escolheram de fazer casa, não, não é árvore na casa Faz uma árvore na casa Faz uma árvore na casa, amor Faz uma casinha aqui ó Tá bom, tá bom Tá fazendo uma árvore na casa, puxa vida Essa vai ser a árvore na casa Pera, deixa, vem cá, vem cá Pronto, fiz a árvore na, vem cá cara A árvore na casa Chegando Na moral, na moral, olha isso Não, essa daqui vai ser a árvore na casa, nunca vai sair desse lugar aqui só pra relembrar o que você falou Mas beleza galera, a gente tem que pegar um pouquinho de madeira né Pra gente fazer a árvore na casa E depois a gente faz a árvore na casa Mas você vai pegar madeira e enquanto eu vou explorar aquela ilha Mas a árvore já tá na casa aqui Ficou a árvore na casa Eu quero domesticar um cavalinho desse aqui ó Nossa, eu já tomo esse fora do cavalo né Opa, opa Ah, cavalinho, filho da mãe Ó, falaram pra gente quebrar as lápides né Isso Que ia dropar Eita, atacaram uma estrelinha É meu, é meu, é meu Eu domestiquei, eu consegui Eu consegui Eu vou te cavalo Nossa, o cara deixa a estrela de lado pra pegar o cavalo Aqui ó Tem uma estrela aqui É meu, é meu, é meu, é meu mesmo Ah, vamos ver se é seu Ah, eu já peguei uma mesmo Eu peguei uma estrela? Ah, um Stardust Me dá Eita, tá vindo outra, gente Pera a minha, pera a minha Hoje é o dia das estrelas Cadê? Ah, onde está, onde está Você tem uma cela aí? Uma cela? Sim Pera aí, deixa eu pegar aqui Qual vai ser o nome dele? Eu não sou creio Eu não tenho acreditividade É o Jefferson É o Jefferson Vamos É o Jefferson Ele não tem como Não tem como Não tem como Tem que empurrar Não, toma cuidado Você vai se misturar com essa gentalha Tem outros cavalos aí Você não pode se misturar, Jefferson Vamos lá Como que quebra isso aqui? É com a mão mesmo? Tá saindo umas partículas de pedra Então provavelmente a gente tem que pegar com picareta Tá, eu não tenho picareta Nem eu Então a gente vai ter que pegar Eu vou fazer as coisas aqui Vai pegar madeira pra gente fazer a árvore na casa? Ah, aqui ó Mais fácil Então pego Vamos lá Vamos quebrar aqui E o bom é que tem os Predegulho aqui Então já vai dar pra gente pegar daqui mesmo Agora eu senti que falta daquele mod lá, hein Que mod de pegar De pegar É Sim Eu falei pra ele Eu falei Eu avisei Eu não avisei Eu avisei Eu falei pra ele colocar aquele mod lá de quebrar O bagulho da árvore Ô, 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 ô Bibi Vem aqui Se liga na diferença Vem aqui Peguei Ah, troca coisa de item de zombie Vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Olha Se liga na diferença Se liga Ó, Bibi Nossa, mano Eu quebrei a de ouro E veio minério de ouro E picareta de ouro Vamos ver o que que se quebrasse aqui Eita Você viu um zombie spawnando aqui? Não Ó Bibi Qual que é o mais bonito? Esse que eu tô em cima Sim, sim Então pega madeira dessa daí Já tem um pack pouco Então, beleza Faz com essa daí Enquanto eu vou pegar as cobble stones aqui Pra gente poder fazer Isso não é cobble stone? É? É sim Quer dizer, não é o nome cobble stone Deixa eu ativar o meio aqui, peraí Dá pra fazer item Antes, não Que nem a cobble stone É cobble slate que chama Aqui, beleza Consegui Dá pra fazer item de pedra com isso É cobble slate Tem umas ovelhas Miando aqui Sai, ovelha Ah, eu já tenho uma cama Não preciso disso aí, então Oxe Eu preciso, meu filho Tá desprezando a ovelhinha Não, não vou matar a ovelha Não vou matar a ovelha Não mata, não mata Eita Tem mais uma plantação aqui Vou pegar Tem mais? Pega aí, pega aí Boa Então, beleza, galera Nossa, minha voz tá Pronto A minha também Vamos lá Não, sua não Sua tá normal Eu não tô conseguindo escutar minha voz Peraí Aí, agora eu tô escutando Cara, tem umas árvores muito grandes aqui Dá pra gente fazer árvore na casa aqui É que meu headset é muito bom E ele retorna Eita Outra, outra estrela Nossa, caiu na minha frente Ah, não, sai Você caiu aqui Você caiu aqui, ó Não Ah, dei boost pra ela Cadê, cadê, cadê Sai, sai, sai É minha Aqui, aqui, aqui Não Ah, não, sai, sai Eu vou te matar Juro que eu vou te matar, mano Não, 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 não Filha da mãe, te odeio Caraca Mano Consegui pegar Pega isso aqui, ó Pega isso aqui Oh, veio uma cabeça de villager aqui, mano Não, não é uma cabeça isso daqui O que é isso? Villager Cooper's Name Coloca o nome no villager, eu acho Será? Vamos colocar o nome de Jefferson Tem um villager ali Aqui, aqui, aqui Peraí, peraí, peraí Deixa eu quebrar isso aqui Porque vem itens bons Esse daqui não veio nada Tadinho dele, mano Nós temos que abrigar ele Cadê, cadê? Aqui, onde eu tô Aqui? Ele tá correndo, ele tá correndo Ele tá correndo Eita Ele virou flash, mano Deixa eu ver se dá pra botar nome nele Não, eu só tô clicando nele Tudo normal Oh, essa é a minha Essa é a minha Aqui, não Sai, sai, sai Eu juro que eu te mato se você pegar o marido Eu vou te matar, juro Mano, eu te odeio muito, velho Peguei 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 Tá, bebezinha Não, velho Eu vou te matar Eu acho que Não está no normal Porque até agora não apareceu mob Deixa eu ver qual que tá Peaceful Caraca, mano Tá no peaceful É o lixo do total Colocou no peaceful Porque não aguenta mob Mentira Ele me falou isso Não, nada a ver Ele me avisou isso Ele falou, juro pra vocês Nada a ver, galera Prometo, prometo Ela que entra no negócio e Bota de mim Vamos lá Deixa eu matar esses porquinhos aqui Ai, ganhei uma vidinha Esses coraçãozinhos Vai marcando aonde Coração Ah, tá Ele vai enchendo a sua vida Nossa, deixa eu tirar essa textura Que podre Beleza, calma Então vamos fazer a árvore na casa já Vou ficar feio Tipo, peraí Beleza Ai, caraca Já tem mob aqui, ó Já tem mob Já vamos aproveitar E fazer a árvore na casa Pra gente poder já Se proteger desses mob Mano, eu tô levando uma Cumbada aqui Mas e o Jefferson? O Jefferson Vocês sabem onde ele tá? Ele tá aqui Zumbi Sai daqui Sai daqui É, o tal do zumbi mesmo É o tal do mula Boa Pegamos itens bom Ah, os coração é meu Tô morrendo Tô morrendo É sério É sério Céssio, quer que eu te dê coração? Vai Tá OP, velho Me dá Coração é meu Obrigado Matar na cenoura Na cenoura Combado Combado Caraca, eles acertam todos As flechadas, mano Sim Até de costas Os caras acertam Eita Os bichos também atacando Corre Caraca, mano É um peixe isso daqui, velho Caraca Eita, eita Meio coração Ferrou Morri Ah, ferrou Culpa sua A sua lápide ficou aqui Beleza, tô aqui Tá, vamos terminar logo isso aqui Cheguei Vamos fazer a árvore na casa logo Aqui estamos A árvore na casa Agora a gente tem que fazer a árvore na casa Mano Aqui, ó Nessa árvore aqui Quando eu matei um esqueleto É, dropou Aquele bichinho lá Ah, sim É tipo um filhote de esqueleto Tô com slums Cara, aqui é o lugar perfeito Pra gente fazer a nossa casa na árvore Quer dizer, você tava com slums É, cadê você Quer dizer, você Ô caramba Você vai me ajudar também Mano A gente tem uma torre de batalha aqui, ó Galera Agora eu já disse Não sou empregado Então não vou fazer nada Ah, esse você acha que eu sou Ah, lógico que é Machista É brincadeira, galera Eu vou ajudar Eu vou ajudar Não, não Coloquem nada, por favor Obrigado Vamos subir a hashtag Total machista Não, mancada Mancada fazer isso Não Ah, se vocês quiserem Subir a hashtag Total 10k É isso A gente já mudou de assunto Faz tempo, cara O que você que tá Tá falando aí Não, eu falei Total 10k É diferente O meu mouse O meu mouse não O meu teclado tá puxando pro lado É o tal do teclado de pobre, né É da rede Ah, tá bom O meu teclado Melhor que o seu O meu teclado não puxou pro lado Tá bom Mano, eu tô pegando muito pedaço de esmeralda Olha aqui, ó Eu peguei uma Stardust Boa Eu não sei pra que serve isso I don't care Não sei Não sei Mano, eu não sei por que Mas eu tô pegando madeira errada Ah, é o tal do mula Que explode as coisas aqui Ah, nem, véi Ah, nem É o primo do anão Gostou Piadinha Vivi é burrinha, hein Sai, Enderman Sai, burrinha Nossa, morreu pro Enderman, velho Quem morre pro Enderman? É da mãe Ah, pelo menos eu não nasce lagado, né Graças a Deus Valeu Eu tô pegando nasce lagado Lógico que você é dona do mundo Ah, sou? Você que diz então Sou dona do mundo, galera Poxa, eu sou minha hashtag Bibi dona do mundo Cala a boca Agora eu tô no hashtag Hashtag Jefferson Hashtag Jefferson, hein Cadê o Jefferson falando isso? Vai cuidar do Jefferson, por favor Jefferson Cadê o Jefferson, vem? Ô, na moral Você deixou ele lá Não, não acredito nisso Não, pelo amor de Deus Você não perde Jefferson Sai, sai Esqueleto Aí Pera, esse aqui não é o Jefferson Porque ele não aceitou Ele tá paradinho aqui, tá Nós precisamos dar uma cela Tá bonitinho? Tá, ele tá ali Ah, a gente tem que Opa, como que faz célula? É uma alzinha com branco Célula Tô jogando muita gare Como é que se escreve célula? Célula Em inglês Célula O que que você disse? Você falou célula Eu não falei, eu falei célula Falou sim Por favor, voltem o vídeo Que ele fala célula Eu falei célula Não, eu vou Beleza, tranquilo Vamos lá Pegar essas madeirinhas aqui Ok Cara, já estamos bons de árvores Só que tem um problema Tem um porém A gente tá quebrando todas as madeiras das árvores Você é muito burra Já era Galera A B quebrou Não, a gente vai procurar outro lugar Pra fazer uma Opa Essa árvore aqui era perfeita Pena que eu sei Essa árvore Não, meu filho A gente tem que Essa daqui, ó A gente tem que encontrar uma floresta Ó, ali do lado da vila Tem uns lugares legais Quero saber de floresta Essa era a árvore Árvore na casa É, tem que ser a árvore na casa Não, vou Mas a gente vai aí deixar A O Jefferson aqui não, né Vamos deixar o Jefferson na árvore na casa É mesmo Não, a árvore na casa tem que ser só da árvore Não, tem que tampar Eu vou tampar ele lá Que tampar ele, ô Você tá Direitos com os animais Sabia disso? Vamos lá, vamos lá Vou deixar um espacinho pra respirar Mas ele é meu Eu domestiquei, então Vou colocar uma plaquinha aqui Árvore na casa Árvore na casa do Jefferson Do Jefferson nada O Jefferson não vai morar aqui? Lógico que vai Tô levando ele pra aí Vai nada Vamos, Jefferson Jefferson Eu vou dar um apelido carinhoso pra ele Amigson Amigson Que bosta Calma, beleza O Jefferson não quer ir, véi Não, Jefferson O Jefferson não é nosso amigo ainda A gente tem que pegar uma célula pra ele Você tem maçã? Uma maçã? É Pra ele Não tenho, cara É uma maçã pra ele Tá com fome Nem tenho Jefferson, você tá com fome? Fala aí pra nós Não vai, Jefferson Ele não tá querendo muito fazer amizade contigo, não Ele quer, ele quer Ele fez os coraçãozinhos pra mim Deve ter, sim É sério, ele fez os coração Tá bom Tá bom, então Me ama Ó, vamos Vamos então procurar O que a gente tem que procurar mesmo? Ah, a gente tem que procurar a floresta Pra gente fazer uma árvore na casa Ô Jefferson Desculpa Eu vou ter que te dar um tapa Deixa eu quieto, Jefferson Eita, ele tá com 19 de vida Ferrou Ele não quer ir Não mexe nele Deixa ele aí Ou você tá contra os direitos dele Tá bom? Não estou Vou tampar ele aqui Vou fazer a árvore na casa Aqui, ó Desculpa, Jefferson Aqui, galera Eu e o Total Quando eu tava em off A gente A gente, tipo Bateu nisso aí Bateu isso aí Ele explodiu, cara Tá com fome, Jefferson Quer cenoura Aí, Jefferson Não come cenoura Droga Eu tô aqui sem quebrar Você é fresca, hein Aí Caraca Mano Ó, aqui, ó Veio uma Stardust Isso aqui é um convocador De Stairs Trouxe uns amiguinhos Pro Jefferson aqui Ai Ai Tô cega Ô, Jesus Christ Jefferson, fica com seus amiguinhos aí Eita, foi Eu já volto Eu vou te dar comida depois, tá Eu vou lá com a Bibizinha Eu não tô aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá Olha lá O Jefferson tem os amiguinhos aqui Olha aqui, Bibizinha Cadê? Os amiguinhos do Jefferson Ah, que fo... Como você aprendeu isso? Eu... Aqui, ó Cenoura Deixa eu lá Ele já olhou pra cá, ó Vamos, vamos, vamos reproduzir Ah, não Reproduzam Não pode ter, amigo Aê, todos reproduzando Reproduzando Ai, que bonitinho Que fofinho Que fofinho Que fofinho Produziram um broco junto Um broco Um broco? Um broco O que é broco? Broco Ah, não, fui eu que joguei Você acha que o porco vai... Vai nascer um bloco de madeira Mas uma tábua É que ela tava ali Não, depois você fez a reprodução ali Ah, aqui tem a casinha do Zenderman louco lá, velho Sim, mas eu queria saber só onde você tá Aqui, Bibizinha Ô, Bibi Achei Achei o lugar Esse Zenderman tem os olhos vermelhos Bibizinha, achei o lugar aqui, hein, doido Esse Zenderman tem os olhos vermelhos, cara Bibizinha Você tá me escutando Oi, oi Eu achei um lugar foda, fiquei Aonde? Me ajuda a TP na senhorita Cheguei Aqui Você tá na vila, aprende? Tá, mas... Tá, ali é muito mais legal Olha ali em cima Tem um quadruplo de árvore Tô falando Você queria aquela vizinha lá? Não quero falar nada não, mas... É a... Mano, esse aqui É o lugar perfeito, cara Aham, tá bom Nossa, aqui, ó Aqui, Bibizinha A gente vai ter vizinho ainda Aqui, ó Vai ser aqui, ó Peraí, deixa eu ver onde você tá Não, os vizinhos morreram A gente... É, meus pensamentos foram os vizinhos A gente vai ter... Por quê? Você matou eles? Como você sabe que eles morreram? Os zumbis comeram eles Coxa pinta, mano Podia falar de uma forma mais... Delicada Beleza Então fale você Eu não sei Rapitaram, pronto Rapitaram eles? Sai daqui, ô, jegue Não tá fazendo nem nada E atrapalha ainda Infectaram eles Infectaram? Sim, eles viraram os zumbis juntos A gente matou eles Da verdade Você vira essa boca, tá lá? Beleza Ó, tá muito legal esse lugar aqui Pra gente fazer a nossa árvore na casa Aí dá pra gente alongar A nossa... Alongar? Alongar... Não, mas é sempre... Alongar ela A gente vai alongar de que jeito? Puxando pro lado Não sei Ok Ó, faz o seguinte então É... Vai botando madeira, tá ligado? Vai botando madeira Eu vou fazendo assim, ó Olha que lindo, velho Lindo e maravilhoso Ok Quando tá com vontade de comer tapioca? É sério isso, cara? Ele me corta pra falar que tá com vontade de comer tapioca Caraca, Total Esse episódio vai ficar muito grande Então é o seguinte, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, se favorito Se inscreva no canal Que é muito... A gente... Vai fazer a casa em off Que é mais fácil Vamos fazer a casa em off E no próximo episódio Vocês vão ver a casa Como ficou Beleza? Então é isso aí Um beijão pra vocês E... Ó, passa no canal do Total Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês Hashtag 10k Não, é hashtag Jefferson E é hashtag Total Machista 10k Um beijão pra vocês E... Falou 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 Amém.